Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é Melissa, né? Hoje eu vim mostrar pra vocês a Melissa Strip que eu consegui no joelho, né? E lá no joelho tem várias Melissa, bolsa, sapato, outras marcas também, né? Então, vou mostrar o que que eu peguei lá, essa linda, maravilhosa sandália, plataforma, ó, vermelha, esse aqui parece um begezinho, né? Perfeita, ó, novinha, da Melissa. Eu tenho um vídeo dela aqui no canal, eu tenho a azul e a preta que eu consegui, eu vi também nela na internet amarela, tá fazendo um barulho, mas tem como gravar assim, né? Então, eu peguei essa daqui, eu vi a amarela dela também, tem outras também, tem uma, acho que era aquela, não lembro direito, parece um vinho, né? Maravilhosa, eu também tinha pego nela, mas eu achei ela um pouco interpretada, 37 ficou melhor, ó, pele linda, está novinha, ó, não sei se vocês conseguem ver, está novinha, maravilhosa, maravilhosa, né? E ela foi bom também que dá pra combinar com a minha Melissa Mary Bag, né? Pra quem conhece a Mary Bag, saiu uma vermelha, foi a última que saiu dela, foi a vermelha, né? Eu tive todas delas dela, agora que eu tô com a azul, que foi a do reloj, e essa daqui, as outras eu vendi, né? Eu boto também no, coloco também no joelho, né? Um pouco mais bolsas, eu desapego, não fico com todas, aí vou trocando, um pouquinho, aí troca, aí pega uma outra, sai outro lançamento, aí eu vou lá e troco, venda, às vezes eu vejo que não vou usar muito, aí pra não ficar parada, eu até sim, eu gosto, mas pra não ficar parada, vai, né? A gente vai, é, é, vendendo, vai pegar outro modelo que a gente gosta, né? E ela fica maravilhosa, com essa bolsinha, né? Então, eu vou mostrar pra vocês essa sandália, eu fiz um videozinho dela aí no canal, porque ela é perfeita, eu amei, olha o solto dela, é um solto enorme, mas não, mas ela é bem confortável, confortável? Não é assim, não cansa o pé, não, não cansa o pé, aí vocês me perguntam, onde consegue, porque esse modelo não tá fazendo mais, tem uns modelos novos parecidos, né? Estão lançando, e essa aqui eu peguei, me enjoei, como eu já tinha dito, né? Você consegue, assim, no desapego, tem grupos, assim, no Facebook, de Melissa, as pessoas já pegando, aí, tem que tomar cuidado também com esse negócio de grupo, porque às vezes tem pessoas que vão lá, colocam a foto direitinho, e é uma coisa pessoa, né? Então, aí eu acho mais certo, assim, eu pego no joelho, então, do mercado livre, porque às vezes as pessoas, às vezes, pegam, compram, não gostam, aí pra não ficar parada, a pessoa vai, né? Pegando outro modelo que gostar, que tiver no momento. Então, gente, é isso aí, não se esqueça de inscrever no canal, curta, compartilha, deixe seu like, e esse aqui é a linda, maravilhosa, né? Eu amei. Opa, trocado, né? Aqui, ó. Maravilhosa, novíssima, ai, eu amei, e a minha e-mail, que eu, ó, gosto, né? Então, é isso aí, gente, vocês vão ficar com o vídeo aí, que eu botei no corno, pra ver, pra comentar como é que ficou, né? E, tchau, tchau, gente, até a próxima! Fica com o vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.